Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, o negócio é o seguinte galera, estamos aqui com mais um desafio agora do Downtown, sendo a cidade no português né, que é o seguinte, procura as letras On Fire, bom, não vai ser tão difícil, eu acho que não tem muito como mostrar, pelo que eu vi quando a gente concluiu o outro vídeo lá, de achar o Jonese, 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 louco cara, achar o Jonese no esgoto, é, não tem muito lugar certo não, eu achei o O em dois lugares diferentes, então assim, eu vou mostrar onde eu vou encontrar o On Fire, as letras do On Fire, e vocês tentam encontrar aí também, assim, tenta ver o vídeo e ver se encontra no mesmo lugar, porque só o O já encontrei em dois lugares diferentes, então, sei lá, não sei se tem uma métrica certinha, mas vamos tentar pegar tudo aqui, beleza? Vamos tentar achar o On Fire aqui, ó, eu tinha visto um O aqui, ó, da última vez, lembra? Eu vi aqui, ó, tinha um O lá de cá, é muito louco isso daqui, acho que não tem posição certa pra achar essas letras, eu sei que tem uma aqui, ó, vamos tentar mostrar pra vocês onde eu sei que tem, aqui no esgoto eu tinha achado umas letras também, tinha achado, tinha visto, né? Cara, eu sei que tem um O aqui, ó, peraí, na outra jogada, aqui, ó, um O aqui, ó, achei o O, ó, 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 não, o O tá aqui, ih, eu tenho que parar e procurar, maluco, bom, o O tá ok, eu caí num buraco que tinha um monte de coisa, ah, peraí, 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 Atrás da quadra de basquete, atrás do caminho, pode ser que tem, peraí, aqui, aqui, um N, um, achei o N, um, aí, eu vi de lado, né? Cara, eu acho que, vamos na quadra de basquete, eu sei que tinha, ó, eu vi Cadê a quadra de basquete? Já passou, né? Bom, então vamos, então vamos entrar aqui Bom, achamos o O e o N Só que ela aparece na sequência? Ah, cara, talvez Todas as letras estejam no mesmo lugar A diferença é que você vai, só vai encontrando a próxima Se achar aquela, peraí, tem, eu sei o time aqui atrás, ó, ó Aí o cara até entrou aqui, ó On Fire, ah, o F aqui Show On Fire, F, próximo agora, agora vai aparecer o I, deve ser isso, entendi Não aparecem todas, não Então tem vários lugares, então é isso aqui, eu já saquei o lance Já saquei O mestrão aqui já sacou Não, não, é o seguinte, eu saquei Ela vai aparecendo conforme você vai encontrando Vamos dizer que eu trouxe é difícil, mas não é difícil Só que Onde estou, aí, que eu vou, aqui vai ter, aqui vai ter, tá vendo? Aqui, ó, o I, o I, o I Ele tá aqui, ó, peraí Ali o R, ali, achei o R, 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 achei o R ali, ó O R tá aqui, cacete Achei o R, esse foi sem querer, galera Esse aqui foi sem querer mesmo Uou, só falta o E Será que eu vou achar o E? Vamos lá, galera, falta só achar a letra E agora, a letra E vai ser fácil Fascinado Eu falei três vezes pra conseguir gravar esse vídeo aqui, peraí Mas eu acho que eu sei onde tá, eu acho que eu vi, mas não consegui parar Porque, galera, muito nervosa, muito nervosa Mas vamos aqui pra esse canto aqui, ó Ah, aqui não tá nem que eu já peguei Ah, peraí, eu não sei onde vai tá Eu sei, eu acho que eu sei onde vai tá Mas foram pro saco, meu irmão Dane-se Olha, vou tentar mostrar pra vocês aqui, ó Tentar não, vou mostrar agora, tem que ficar ligado O problema é que tem que voltar o vídeo, pra eu não sei dizer assim, ó É ali, entendeu? É ali, ó Ó, é ali, atrás desse caminhão ali Bom, vamos ver, eu acho que é Cara, por que? Vamos tentar, vamos tentar Pula o nome do filho Aqui! Ah, eu sabia, atrás do caminhão Para Atrás do caminhão Bom, estão aí todas as posições do On Fire Yes, completamos as emissões Todas as letras do On Fire Encontramos E é isso aí, deixa seu like Esse vídeo foi complexo 18 minutos pra gravar esse vídeo Um abraço pra vocês Se inscreve no canal Deixa seu comentário aqui Me siga no Twitter, Facebook Nas demais redes sociais Tem muito vídeo vindo por aí Não só o Fortnite Vem trazer outras coisas O que você quer ver aqui no canal? Minecraft? Amo! Valeu, um abraço Até o próximo vídeo Fui! E até o próximo vídeo